Olá pessoal sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo tentando rir Leve-vos aqui a cabeça grande do meu primo Paulinho Já trouxe-vos aqui um vídeo tipo de um vlog dele já há quase nove meses não foi? Agora nós vamos ver aqui um vídeo tentando rir Se há uma na boca porque estamos na casa dele Se a gente molhamos a mãe dele corta-nos o pescoço O veio-te em 5 minutos e 50 segundos Portanto pessoal espero que vocês curtam o vídeo Deixe o vosso like, inscreva-se, comente o que quer saber neste vídeo Isso ok? O link deste vídeo vai estar na descrição O link do meu instagram também vai estar na descrição E o link do instagram deste parul também vai estar na descrição Portanto, sem mais as relações, bora lá Vai, meu cabelo Aumentação é mais alta Dario Quem vai pegar na minha rua na primeira? O link do vídeo tem mais alta No comentário É alinha É uma lanchinha Obrigado amigo, você é um amigo, adeus. Amigo. Eu não vou... Arré, 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 arré. Eu tenho para entrar, a gente fica merda louco. Para de ficar no discurso, caralho. Entra dentro do carro, seu pai. É o seu, seu... Bora! Hora do chão, pô! Eu sou uma foca aqui, ó. Ele é esquizofrênico, ele é esse mesmo. Eu também acho, filho. Tô muito doido, tô muito doido. O que você fica aqui? Ai, que Deus. Chama, chama, chama. Chama, chama. Chama, chama, chama. Chama, chama. Chama, chama, chama. Chama, 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 chama. Isso foi muito bom, mano. Isso. Vira esse... Safado. Nossa, que delícia. Para de ficar no meu pescoço, cara. Cabral. O que é o pai da Ana Montana? Cabral. Uma vagabunda. Belência. Pesada. Caraca. 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 É gado! Não me dirija a palavra que eu não me estudo com gado. Você veio no grupo falar que está agarrado de mulher que você nunca comeu. E você quer discutir comigo, moleque. Você quer discutir comigo, mandador. Esse moleque é gado, você não tirou do grupo, cara. Você está ficando uma doida, menina. Oh, não. Pai. O que você quer discutir com gado? O senhor não bebe uma cerveja? É, o tempo voou. O pai já tapa, não é duzento. Não tem isso, eu não bebo a partidinha, que bom. Passou um tempão já. Isso é um absurdo, eu vou te levar pra casa, tá? Bora, faça civilização. Graças a Deus, não aguentar não, mas não está com folha. Mas primeiro... Continuamos... Continuamos... Olha. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai me dizer que você tem chocolate aqui. Isso não tem graça. Isso não tem graça. Porque eu estou... Não, não tem graça. Eu não tem graça. Pra caráter. Meu Deus, meu Deus... Eu vou te ajudar. O que é isso? O que é isso? Selemeter aqui Selemeter Selemeter Pum Pum Franchote Está fazendo vídeo 20 Acabou Portanto pessoal Este filme é de O que tem que ver aí Pessoal deixe o meu site e inscreva-se Comenta o que é a história de isto ver isso Portanto o link deste vídeo também vai estar na descrição Portanto só no YouTube Até a próxima e Puuuui